Rapaziada, o seguinte, já sabe né, tamo começando mais um vídeo de All Star Tower Defense, daquele naipe, daquele pique, mano, comenta abacate louco aí quem é zika e velho, é o seguinte, dois vídeos de All Star aqui no canal, já saiu às 11 horas, então mano, dá aquela força e velho, é o seguinte, meu parceiro, ativa as notificações, porque aqui só vídeo top, como eu falei pra vocês, e mano, o que eu tenho a dizer pra vocês? O que eu tenho a dizer pra vocês? Hoje, depois de muitos pedidos, sim, irei iniciar o modo trial depois de tempo, e pra isso eu reuni a gangue, né, tá eu, o Jackson, a Laura e o Monteiro, que o canal deles está na descrição, a Laurinha não posta Roblox, mas ela posta React de vários animes, inclusive ela voltou hoje, e mano, quem vinha aqui do João e for lá, comenta Goku Black Rosé pra gente, demorou? Demorou, uh, 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 que a Laurinha vai dar, a Laurinha vai dar coração, pode cobrar, pode cobrar, é aqui ó, na cobrinha, mas o negócio é o seguinte, amorzinho, vai subir na cobra, né, Monteiro? Amorzinho, já faz a troca aí, lembra que, né, tem uns que não dá pra levar, ah, é pique modo história? É pique modo historinha, eu acho, né, tá, beleza. Galera, se eu contar pra vocês, que eu ia sem nenhum no inventário, ah, Monteiro, sem nenhum, sem nenhum, você não ia, porque não ia deixar, né? O Monteiro é o golpe, galera. Ia aparecer a mensagem, você tá sem nenhum, você é burro. Quer ver, quer ver, amor, eu quero ver, eu quero ver a reação do, do Jackson. Que isso? Caraca, o cabelão, mano. Meu Deus, tem mais cabelo que eu. Chega mais, galerinha, chega mais, chega mais, sejam bem-vindos à Serpente. Ah, é, então, é o que acontece, eu acho que eu confundi, eu falei que era nível 15, mas é 20. Jack. É 25, não é? Bora, Jack. Boa sorte pra vocês. Nossa, nenhum dos dois pode. E aí, galerinha, vocês vão ter que upar, hein, galerinha. Vamos tentar. Vamos ficar upando enquanto vocês vão ir na frente. Valeu, galera, bora, Monteiro. Não, só pra não deixar essa minha bola fora passar assim, eu vou pelo menos deixar eles verem minha tela no... Aê! Sir, tipo do consolo do consolo. Vem, amorzinho. Ah, mas eu e você, se eu não me engano, o último é nível 60. E o Monteiro se tacando ali da cobra? Que pode, eu e você não me engano. Nem divulgar. Ele acha que o barcureiro não... Caraca, o João Paulo fez os meninos abrir o jogo, fazer aí... Não, mas eles já estavam com o negócio já no pente, já. Ó, vamos upar, galera? Eu ajudo vocês a upar. Ah, mas aí o João vai ficar sozinho, tadinho. Como assim? Não, depois, depois. Ah, não, claro, aceito, óbvio. O Laurinho é a arma. O Laurinho é a arma caridosa. A arma caridosa. É a tia do Roblox. Ai, não. Amor, e a facecam? Eu vi que o pessoal tava falando que era com facecam. Olha, galerinha, hoje não tem, porque as devidas circunstâncias... A cara dele tá podre, gente, porque ele não dormiu. Ele tá virado e são meio-dia. É, o pai é louco! Ihuuu! Que isso? Toma cuidado, princesa, pra não cair do Sheilong. Eu tinha visto esse mapa, não. Caraca, que mapa bonito. Eu caí aqui. Onde eu coloco meu boneco? Bom, depende que boneco tu vai colocar. Eu vou colocar um Sasuke aqui, ó. Ah! Mas da onde vem os bonecos aqui da cobra? Vem aqui, ó, da cabeça. Caraca, a gente não fala inglês, não. Fala devagar aí, ó, cara. É? Eita, tá vindo os bonecos, tá vindo. Ele falou alguma coisa que você vai sentir a perdição, que eu vou vencer você, alguma coisa. Bom, pelo que eu entendi, amor, basicamente a gente vai derrotar o Bills aqui. Bills? E olha que a gente vai precisar de força, que derrotar um deus da destruição não é fácil. Olha, eu acho que tá tranquilo, pra dizer bem a verdade. Você acha que tá GG Easy? Ah, eu acho que tá GG Easy. Vixi, ó o corredor. Ó o malucão, ó o malucão, o malucão. Ah, meu barbão negro tá meio ble... Ô, João, a primeira saga que tu tá passando é do Dragon Ball, né? Ih, meu filho, já Dragon Ball, pra mim, já foi... Não, é... A primeira é Naruto, depois é Dragon Ball e depois é One Piece. Não, a primeira é Dragon Ball, eu acho, não é? A primeira é Dragon Ball, depois é Naruto, é One Piece e Black Clover, se eu não me lembro. Sim, mas eu tô falando nesse modo que tá passando agora. Ah, aqui é o trial do Dragon Ball. Ah, tá, é isso que eu tô falando. Aqui é Dragon Ballzístico. Mas isso é pro Buma? Lógico. Eu nem trouxe Buma. Achei que era meio... Achei que era fácil passar. Meu Deus. Então, eu não vou... Não dá pra pôr aéreo? Dá, você coloca na nuvem. Ah! Você coloca na nuvemizada. Que maneiro. Diferente. Uhum. Olha o meu Goku aqui. É, tô... Ah, pior que faz sentido, né? É o Goku no mundo de Dragon Ball. É. Claro. Faz... Ó. É, faz muito sentido mesmo. Nossa, amor, queria... Não queria... Não queria falar, não, mas... Eu vi a luta... Eu vi um pedaço da luta do Gon contra a Pitu. Você viu? É o Esmolda, né? Nossa, o cabelão dele, ele fica falando assim... E você viu o porquê que ele ficou com tanto ódio da Pitu? Não, é que eu tava vendo a MZ. Ah, entendi. É porque, tipo... Ah, eu tenho medo de falar e o pessoal vai tomar spoiler. Não, não fala, que eu fiquei com vontade de cistar. Nossa, mas eu vi que ele pega o braço dele e coloca o braço... Aham, ele perde o braço, daí ele pega o braço e fica nela. É, galerinha. Coisa maluca. Sabe o que é engraçado? A gente tá aqui jogando pra lutar com o Bills, né? E eu tenho dois monitores. A do Roblox e a que tá aberta na aba do YouTube. E o primeiro vídeo que tá aberto aqui é o rap do Bills. Tipo, me indicando a assistir. É, então escuta o rap do Bills enquanto a gente derrota o Bills. É, irônico. Não, não, não. Pera aí, eu achei que ia ser mais difícil. Ah, então. Você tá falando o Buu, mas... É porque é a primeira fase, né, amor? É tipo o modo história de Dragon Ball. A gente derrotou com Naruto e Goku. É, você tem razão. Mas depende do começo, enquanto só tava eu e o John, a gente deslevar. Ah, mas você não sabia nem como funcionava o jogo. Sim, também não tinha nada de personagem. É, até um pouco. É que a gente colocava um monte, a gente não pava um no máximo. A gente joga igual o Tufik. A gente nunca... Nossa, a gente era uma vergonha, amor. O Tufik faz isso até hoje, amor. É sério? Ah, o Tufik é meio... Ele se esforça, Jackson. Ele se esforça pra ser o burrinho. Ai, meu Deus do céu. A gente só colocou pra Joia, no dia que a gente achou que tinha um bugado. Por quê? Porque começou a passar os personagens com o nome vermelho, que é... Que eles são mais fortes, que precisa estar no... Ah, e não tava dando dano! Aham. Ah, é verdade. Sabe o que é pior, gente? Eles foram perguntar pro Kodak. Aí a gente conheceu o Kodak, começou a conversar. Nossa, Kodak, eu acho que o meu jogo bugou, porque não tava dando dano. Ai, o Kodakou... Ah, galera... Fases, fases, galera. Ah, todo mundo passa pelo começo. É, mas eu já comecei sabendo que dava pra evoluir. Ai, Jack... Não, mas eu sabia que dava pra evoluir isso. Daí não era segredo que a gente não sabia que dava pra evoluir. É que a gente não sabia que precisava evoluir pro level 2 pra matar os personagens poderosos. Ah... Olha o Madin, olha o Madin. É, faz sentido. Mãe, você quer entrar na boca da cobra? Monte, monte. O quê? Vem entrar na boca da cobra? Ai, olá. Olá. Mãe, você sabe o que significa essa serpente? Essa serpente? Não. Eu sei, eu sei. Olha, então fala, Jack. É a serpente do mundo, da mitologia norte. É brincadeira não sabendo. Ele só chutou qualquer coisa. Eu ia falar que era do Orochimaru, mas até eu lembrar que a gente tá no mundo de dragão. É assim, eu não vou saber lembrar falar o nome exatamente, então eu vou pedir agora convocar a ajuda dos meus inscritos em corrigirem o que eu errar e complementar se eu falar alguma coisa que ficou faltando. Correta o gramaticão. Mas, tipo assim, ela, eu não lembro o nome dela, mas ela é uma serpente do céu. Tipo assim, por isso que a gente tá no céu. É, e ali no final, fica o mundo do senhor Kaiô. Que nesse mundo, tipo, é literalmente, é desse jeito. Você consegue dar a volta rapidão. E lá, se eu não me engano, o peso do mundo é bem maior. E essa serpente, você fica antes de você ir pro céu ou pro inferno. Essa serpente é aquele caminho gigantesco que a gente fez lá na série de Dragon Ball? Aham. Sim. É que aqui é pequenininho. É que pra ele fazer o treinamento com o mestre Kaiô, ele precisa passar por isso primeiro. É um caminho gigantesco. Porque eu lembro desse mundo, onde parecia que a gravidade era diferente. Sim, exatamente. É maneiro demais. Amor, os bichos não estão nem saindo da cobra. Também? Você meteu um sasquizão aí na frente? Dois magimbus? É, tem esse pequeno detalhe, né? Vou colocar o gom, então. Amor, olha eu aqui. O que você tá fazendo aí? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ela caiu. Eu caí na abertura, velho. Vou fazer um espacate. Não, mas não caísse. Vou colocar até uma animaçãozinha. Ah, eu tirei, por causa que o do badimbu não tem como, velho. Eu não tenho que se esforçar. Ah, eu conheço uma pessoa que só floda mais de burro. Ah, e quem? Ah, não sou eu, não. Fique tranquila. Ah, quem? Quem? Começa com S. S? Espírito? É, é ele mesmo. Foi engraçado porque teve uma vez que os caras estavam jogando e tudo mais. Aí chegavam. Não, precisamos de uma estratégia. A gente pode colocar algumas coisas aqui. E a gente pode colocar lá. De repente ele gritava, Madimbu. Aí colocou o Madimbu na frente e acabou de fora. É porque eles querem farmar dano e o Madimbu dá muito dano. Dá quanto de dano? O do João tá dando 910, só que ele tá no level 1. O João não pôr nada. Agora eu entendi. Vou flodar o Madimbu também. Você tem o Madimbu? Não, mas quando eu tiver... Ai, ele nem tem. E esse meu aqui, aquele da 1.300? Mas é qual? Nada espera o de 100.000, João. Ah, o Gon. Cadê Ludo? Agora ele tá dando 1.700. Me... É, partiu o que eu vou dar o Gon quando eu tiver. O vídeo tá nem em Tchum. Nem aparece. Acho que eu vou vender meus Madimbu. Vou deixar só o Gon. Ah, é, né? O Gon. É, o Gon é fortinho. Fortinho. Fala o cara que dá 1.700. Agora ele tá dando... Pra dizer a minha verdade, ele tá dando 2.300. 2.300. Eeeeee? Não, mas tipo, isso daí nem me impressiona, cara. O que mais me impressionou foi o... O Kira. O personagem João, mano. Que dá 100.000 de dano, cara. O Kirazinho é bom. Ah, o Kira é... O Kira é histórico. Não, o Kira é ridículo, velho. O Kira é ridículo. Cadê o Bills? Sai daí, Bills. Vem trocar uma ideia com nós. Sai da cobra. Fica aí dentro da cobra. Ah, e eu sei que tem, talvez, pessoas que não conheçam esse modo. Não saibam o que que acontece. Ou, é, não entende. Rapaziada, aqui você consegue o Mega Raro de graça. De Gretz? De Gretz. De Free? Ó o Bills, ó o Bills. Eita, meu amigo. Vixe, ele tem vida, hein, mor? Tem. Não é por nada não, mas... Mas ele tem vinda. Vinda não, vida. Cadê? Eu acho que você tem que colocar mais, hein? Eu tô vendo que o B.O. é ele, hein? Galera! Galerinha do Free, faz... Galera, ele vai caminhar aí. Ele tá passando, ó. Foi embora. Lembra do Bills, que não era tão forte assim? O João vendeu... O João colocado. Ele vendeu o personagem lá na frente. O desespero do rapaz. Não, mas acho que tanca. Acho que tanca. Não, tanca, tanca. Já tomou um materazo, já. Toma outro. É que eu não tô ganhando grana. Acabou? Caraca, o João colocou... Você tá vendo que ele tá atacando a nossa base lá, né? Ele tá atacando lá. Olha a vida do negócio. Amor, coloca alguma coisa, amor. Não, vai matar. Eu falei, eu falei. O boss é forte. Caraca! Ó, 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 ó! Mega Raider! Caraca! É! Caraca! Caraca! Ganhou o índio! E, ó, amor, ele é o único, tá? Não venda, não alimente ou não faça nada com ele, viu? Cuide-o. Como se fosse um nenenzinho. Como se fosse meu filhinho. Como se fosse o filhinho que você pega à noite, coloca pra naná, faz cafuné. Tem que cuidar... Tem que cuidar muito bem dele. E, ó, galera, vocês que ficaram aí assistindo, eu deixo aqui meu ticket, Joãozinho, pra quando vocês quiserem jogar o modo trial, o pai joga o modo trial com vocês, tá bom? Amor. Ah, obrigado. Ele deu o ticket. Eu deixei o ticket com eles, né, amor? É? Ó, peguei level 38, hein? É, Laurinha viciada. É isso aí, Laurinha, é isso aí. Mas, rapaziadinha, é isso, mano. Deu bom, deu boa. Se vocês quiserem, o próximo modo trial, comenta aí. E, mano, tô trazendo uma surpresa pro próximo episódio que vocês já estão ligados aí. Muita gente comentou pra mim fazer. Eu já dei a dica, já dei a brecha. Comentem o que vocês acham que eu vou fazer no próximo episódio. Mas é isso, galerinha. Valeu, tchau e vamos!